E bonjour! Ça va? Ça va bien? Et voilà! Olha só, a gente está falando sobre masculino e feminino no francês. Então, agora você já viu, espero que você já tenha visto os outros dois vídeos masculino e feminino, de profissões e também de nacionalidades. E agora eu vou falar sobre nomes. Vamos lá! Voilà! Le genre de nom, o gênero dos nomes. Em geral, você acrescenta, você viu que você acrescenta, de modo geral, você acrescenta um E no final da palavra e ela fica feminino em francês. Mas, lembrando que francês é o idioma das exceções. Então, on y va! Então, aqui, quase todas as palavras que terminam por AN são no masculino. Exceção evidente, palavra mamãe. Você já aprendeu lá em masculino, nos artigos até, no N e no M, né? Eu mostrei para você. Mamão, mamão, mamão. Ok? Então, que é o feminino. Então, vamos lá! Exemplo direto. Se você já sabe que todas as palavras que terminam em AN são no masculino, deixa eu te mostrar algumas delas. Vamos lá! Olha aqui! Um plan! Um plan! Um plan! Um plan! Um divã! 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 Um um an, um an, um charlatan, um charlatan, um charlatan, um volcan, um volcan, um boucan, um pelicão, um plano, um divã, um fazão, aquele animal, é tela, monitor, monitor de computador, portela, oceano, oceano, romance, clã, é um clã, uma gangue, é isso mesmo, ano, um ano, um ano, e depois em outra oportunidade eu vou te falar a diferença de ano e aneia, então tem a hora que você fala en, nouvel an e bonne aneia, é a mesma coisa, mas tem o jeito certo de você falar, um charlatan, um charlatan, um vulcão, boucan, pode ser bagunça, barulho, é uma coisa que não está muito bacana aquilo ali, pode ser no sentido figurado também, e o pelicão, é o pelicão, então ok, você aprendeu que tudo que termina a maior parte das palavras de nomes, que é nomes, que termina em an, é masculino, então você coloca um, que é um, ok, continuando no masculino, presque tous les mots que se terminent par as sont aux masculins, que a gente faz uma ligação som, som ou masculino, então presque tous les mots que se terminent par as sont aux masculins, quais todas as palavras que terminam por as são aux masculins, exemplos, en lila, en lila, en lila, en lila Um ananas Um ananas Um braço Um matelas Um pas Um tas Um tas Um repas Um compas Um cadernet Então vamos lá Lilás é a cor lilás Ba é meia E também meia é chusette Mas aqui a gente está falando Desse ba que também é meia Um ca é um caso Um caso que aconteceu de alguém fazer alguma coisa Ananas, abacaxi Bra é braço Braço da pessoa Matelas é o colchão Ampar é um passo Você está a ampar de la réussita De conseguir Amta Pode ser monte, pilha Ah, tem um tas de feia Um monte de folhas secas De uma pilha de folhas Repas é a refeição Compas é o compasso Aquele compasso mesmo Que você faz Desenhos geométricos Ancadenar é um cadeado Cadeado para você trancar alguma coisa Ok Você acabou de ver também Que a maior parte das palavras Terminada em as São masculinas Ótimo Então você está vendo que algumas aqui São até Lilás Lilás é a cor La couleur lilás Aí sim Mas Uma lilás Então é estranho Então algumas delas Não façam comparação No português Ok Esquece a regra Vamos lá Mais uma C'est masculin C'est masculin C'est masculin Presque tous les mots Que se terminam Par U São o masculin Presque tous les mots Que se terminam Par U São o masculin Quase todas as palavras Que se terminam Por OU Você já até aprendeu O som dessas palavras O som dessas Essas duas vogais juntas São no masculino Vamos ver então Vamos lá Ó Um Ibu Um Ibu Ibu Um Tutu Um Tutu Tutu Um Caio Um Caio Caio Um Cu Cu Um Coe Um Po 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 Vamos lá, Ibu, coroja, tutu, é cãozinho, pequenininho, é bichinho de estimação, é semontutu. Caiu, é pedra, cu, é pescoço, pu, piolho, su, su, centavo, em alguns lugares, se não me engano, em Bruxelas usa também. Escreva o avilê su, você tem dinheiro, é uma expressão também, su, você tem centavos, não seria isso, né? Su, centavo. Bizu, beijo, chu, repolho, chu é repolho, as cabeças de repolho verde, roxo. Genu, joelho, canguru, canguru, biju, joia. Ok, agora você acabou de aprender também que as palavras terminadas, os nomes terminados em OU, são masculinos também, U. Olha só, mais um. C'est masculino, presque tous les mots que se terminam par age, presque, 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 tous les mots que se terminam par age, são masculinos. Quase, presque, é quase, todas as palavras que se terminam por age, são masculinos. Vamos lá, os exemplos. Um has ouzu porque se terminam por anos. Um has o vilão que se terminam por gibi, são olores, um acne. Muito obrigada. Um coragem, um coragem. Um fromage, um garage, um garage. Um mariaje, um mariagem. Um voyage, um voyage. Orrage é tempestade, nuage, nuvem, visagem, rosto, etage, pode ser andar ou piso. Que letragem? Qual piso? Coloreagem, coloração, fromage, queijo, garagem, pode ser garagem do seu carro ou oficina mecânica de consertar, garagem elétrica, oficina elétrica, ok? Para consertar a casa também. Marragem, casamento, voyage, viagem, paisagem, vilagem, cidadezinha pequena mesmo. Homenagem, trabalho doméstico. Então, às vezes você vai fazer, vou fazer uma limpeza, não, Gedeofelho, homenagem. Então, tem também o sentido figurado, não, eu tenho que limpar a casa, tem que, ah, minha vida está bagunçada. Gedeofelho, homenagem. Então, eu tenho que fazer, organizar minha casa. Ok, agora você acabou de ver que todos que terminam, a maioria das palavras que terminam, dos nomes que terminam em A, G, E, então são masculinas também. Agora vamos ver as palavras femininas. Vamos lá. Quando tem duas vogais, vai ser o som de I, Z. Então, parece que todos os nomes que se terminam em A, G, são femininas. Quase todos os palavras que terminam em A, G, são femininas. Vamos ver, então. Agora não é um, mas um, agora é um. Você já viu lá, um e um. Um, 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 um surpresa, um surpresa, surpresa, um cerise, um cerise, um cerise, um valise, um valise, valise, um bis, um bis, um bis, um chemise, um chemise, um chemise, um chemise, um brise, um brise, um brise, um bêtise, 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 um Église, une église, église, un friandise, un friandise, friandise, un entreprise, un entreprise, entreprise, voilà, surpresa, cereja, valise, pode ser male, pode ser maleta, un bis, beijo, você também viu que bisu também é beijo, ok? Il m'a fait un bis, ele me deu um beijo, un chemise, aqui, camisa, camiseta é diferente, t-shirt, a gente vê isso depois, un brise, uma brisa, é uma brisa da minha vida, brisa mesmo, betise, ah, je viens de commettre une betise, je viens de faire une betise, eu acabei de fazer uma bobagem, un devise, moeda, dinheiro, mas não é muito utilizado não, un crise, é crise mesmo, nossa, o Brasil está em crise, É, une église, igreja, un friandise, doceiras, são doceiras, balinhas, muitas balinhas, guloseimas, pode ser guloseimas também, un entreprise, uma empresa, vamos lá, mais palavras femininas. C'est féminin, tous les mots que se terminent par S, sont féminins, tous les mots que se terminent par S, sont féminins, dois S, entre duas vogais, vai ser S mesmo, vamos ver. Uma promessa, 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 uma politesse, un'richesse, un'processe, un'adresse, un'vitesse, 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 et il'adresse, un'vitesse, un'vitesse. Llegé,iete boats, comment. Un'v begun. Quase todas. Vamos lá, então. Uma pênada. Uma pênada. Uma pênada. Uma rua. Uma ficeira. Uma ficeira. Uma jumelha. Uma nouvelle. Uma coccinelle. Vamos lá, vamos lá. Chandelle é verde, que também é bougie. Mas aqui a gente também fala de chandelle. Demoiselle, senhorita. Soutorelle, gafanhoto. Em português é masculino. É uma pá. A ruela. Pubella. Lixeira. Joga na lixeira. É uma rua pequena. Ruella. Fie, fieta. Então você diminui. Um ficeira. Um fio. É uma corda fina. Porque tem fio também. Fila. Fil também é fio. Mas mais fio elétrico. Um jumel. Gêmeas. Nesse caso aqui. Um nouvelle. La bonne nouvelle. Pas de nouvelle. Bonne nouvelle. Sem novidades, boas novidades. Novidade. Um coccinelle. Joaninha. Fusca. O carro fusca também é chamado de coccinelle. Joaninha. Vamos mais. Nomes no feminino. Olha só. Presque tous les mots que se terminam por A, D, E, sont en feminin. A de. Quase todas as palavras que se terminam por A, D, E, são o feminino. Exemplos. Uma salada. Uma salada. Uma salada. Uma salada. Uma jornada. 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 Uma parada, uma cascada, uma balada, uma acolada, uma charade, uma croisade, uma parada, uma parada musical, é isso mesmo. Em Genera tem a leite parada, leite parada, é a parada do lago. Cascada, uma balada, você vai para a balada, é isso mesmo. Acolada, é abraço, uma colada, olha aqui. Charada, e coa, aqui ó, o com i, o a, s entre duas vocais, z, aqui você já sabe falar toda a palavra. Cruisada, cruisada, cruisada. Ok, para finalizar aqui, mais uma de feminino. Presque tu lemou que se termina por u, r, e, santo femina. Ir, quase todas as palavras que se terminam por uri, santo femina. Vamos ver. Uma... Uma nature. Uma leitura. Uma caricatura. Uma figura. Uma figura. Uma nourritura. Uma mesure. Olha só, cobertura, chassure, calçado ou sapato, assinatura, escritura, pintura, quadro. Aquele pintura não é de parede. Não, é pintura de quadro mesmo. Natureza. Leitura. Caricatura. Figura. Uma figura. Você está vendo uma figura lá na televisão? Sim, estou vendo uma figura. Nature. Comida. Mesur. Medida. Então, está jóia. Você já aprendeu tudo agora sobre o que eu poderia estar te explicando de forma mais simples e com exemplos. Olha só. Vamos lá. Avião. Avião. Praticando agora. Avião. Un avião. Un avião. Avião. Un bateu. Un bateu. Un bateu. Bateu. Un clune. Un clune. Un clune. Clune. Un dinosaure. Un dinosaure. Un dinosaure. 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 Un éléphant. Un éléphant. Un éléphant. Elephant. Une fleur. Une fleur. Une fleur. Fleur. Un gato. Un gato. Un gato. Gato. Un helicópter. Un helicópter. Helicópter. Um iglô, um iglô, um jaguar, um jaguar, um jaguar, um kangourou, um kangourou, um lion, um lion, um lion. Um motociclete, um motociclete, um nid, um nid, um nid, um nid. Um orange, um orange, um parachute. Um parachute, um parachute, um parachute. Um question, um question, um question. Um rhinoceros, um rhinoceros, um rhinoceros. Um serpente, um serpente, um serpente. Um tigre, um tigre, um tigre. Um unicorn, um unicorn, um unicorn. Um vase, um vase, um vase. Um wagon, um wagon, um wagon. Um xylophone, um xylophone, xylophone. Um yoyo, um yoyo, um yoyo. Et voilà! E agora, por último, aqui, para finalizar essa aula, algumas exceções. Olha só! No masculino e no feminino. Aqui eu já vou deixar no vermelho o que é a tradução. Eu não vou falar a tradução, vou falar só o francês. Um homem, um homem, uma mulher, um garoto, um garoto, um ابso mãe, um pobre, um pães, um mãe, um homem, um padre, um enfermo, uma mãe, uma mãe, Ok? Homem, menino, marido, pai, tio, irmão, mulher, menino. Olha a diferença. Então, refaça. Vamos lá. Mais um pouquinho. Um advogado. Um伯ед. Um advogado. mouvement. Um avó. 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 Comun. Um copinho, um co-pino, um roi, um rei, um rei, um senhor, um senhor, um senhor, um senhor, um dame, um dame, um dame, um coque, um coque, um coque, um pull, um pull, um pull. E vai lá, aqui você até reviu algumas coisas, como o tremo aqui, que você tem que pronunciar o i, o a com i. Então, aqui você, o o com u, aqui, pula. Então, entenda apenas. E com isso você vai agora repetir quantas vezes for necessário esse áudio. Pega esse áudio, faça o download dele, coloque no seu dispositivo, ouça várias vezes durante o dia. Então, a primeira que você está assistindo aqui, demora um pouco mais, depois, durante a semana toda, um módulo por semana. Então, coloca os áudios todos para você estar escutando todo dia com entendimento. Lembra do índio? Sem entendimento não vale muita coisa. É isso aí, vamos lá? Obrigado, até breve, até breve, tchau, tchau.